Estamos ao vivo, gente! Estamos ao vivo! Olha o que está com a gente aqui, ó! Eu estou aqui só ficando nesse negrão aqui, ó. Eu vim aqui pra ver esse cara. Eu sou um fã dele. É muito paulento aqui, é muito paulento! Vamos mais um acompanhamento? Vamos logo, gente! Eu acho que vão ser boas canções, danças. Você é bom! Vamos fazer uma noite bonita. Aqui é sempre legal cantar aqui um espaço maravilhoso. O público da grande curte música. Estou aqui com o meu amigo, uma pessoa muito especial, muito maravilhosa. E foi capa da circuito também? Sebaixa! Há alguns meses atrás. O Sebaix, ele é um exemplo da raça negra, do negro bem sucedido pelo esforço, pelo talento, pelo mérito. E é um cara que é exemplo para as próprias gerações. Como ser humano, ele é maravilhoso. Como ser humano, ele é maravilhoso. Como ser humano, ele é maravilhoso. O cara que venceu nessa arte. Um monte do preto. Ele é maravilhoso. Né? Não, não. Eu vim aqui para ouvi-lo, para vê-lo. Esse som é um chocinhão. 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 Se você não tá aqui, você vai se arrepender, mano. Corre! A gente ia fazer uma live tão simples, e aí apareceu esses dois caras. Pois é! Eu tô emocionado! Eu tô emocionado! Eu tô emocionado! Não chora não, né? Gente, obrigado por vocês estarem aqui com o rosto. De verdade, é muito especial, cara! Gente, corre pra cá! Vocês estão vendo isso! Corre pra cá! Valeu!